Eduardo Costa, é com você! A rebelião foi encerrada depois de 8 horas de motim. Por volta das 7h30 da manhã, policiais militares da tropa de choque entraram no abrigo masculino. De acordo com o balanço divulgado, 40 menores fugiram do local. Do lado de fora do CEM, podemos ver várias telhas quebradas que foram arremessadas de dentro do abrigo pelos adolescentes. O corpo de bombeiros também foi acionado, pois os internos tentaram colocar fogo no local. É, primeiro entrou o representante do gerenciamento de crise, conversou com eles, e aí depois, quando a tropa de choque entrou, eles já se renderam normalmente, não teve tanto problema. Eles quebraram todo o presídio e atiaram fogo antes da gente entrar, antes da tropa de choque entrar. Depois que entrou, foi tranquilo. O diretor do presídio vai dizer pra gente quem foi, quais foram os que fugiram, mandar foto, nome, e a gente vai continuar as buscas. Os menores infratores que não fugiram do centro educacional masculino foram transferidos para o centro de internação provisória no bairro de Seu Arco Verde, na zona sudeste de Teresina. Segundo a administração do CEM, essa transferência foi efetivada porque os pavilhões aqui do local foram destruídos durante o motim. A guarda municipal de Teresina está dando suporte na captura dos adolescentes. Nossa equipe registrou o momento em que mais um interno foi capturado. O jovem identificado como Railson, de 18 anos, foi capturado em um terreno após atirar contra os guardas municipais. As equipes fizeram algumas rondas aqui na localidade e conseguiu apreender cinco detentos daqui. Além desses cinco, também conseguiu apreender uma moto. Segundo a vítima, essa moto havia sido roubada por um desses detentos. Os menores que foram apreendidos têm inicial, um deles é RJBN, o outro VLARJSO. Esse maior de iniciais RJBN havia disparado em direção à guarnição. A arma não foi encontrada. Olha, o Renato, telespectador do Alerta Geral, essa reportagem é o tipo daquele assunto que a gente em algum momento sabe que vai colocar no ar nos meios de comunicação, porque é um fato que aqui, em algum momento, vai acontecer. Vai acontecer no SEM, pode acontecer no presídio, de segurança máxima até, tido como de segurança máxima, como pode acontecer numa casa de custódia, pode acontecer numa delegacia. Por que isso? Porque normalmente esses presos, e aí eu vou me referir agora mais especificamente ao SEM, que é um caso especial, não podemos negar, eles estão ali para cumprirem uma espécie de pena, mas toda a característica desta pena, aos olhos da lei, é para que ele possa voltar para a sociedade com condições de convivência e que não pratique mais aqueles crimes. Infelizmente não é o que acontece. Nós sabemos que estes locais, presídios, centros de ressocialização, eles não cumprem exatamente aquilo que a lei determina, no quesito estrutural e funcional. Nós temos excelentes agentes sociais que atuam aí no SEM, eu conheço muitos deles, são abnegados, dedicados, eles cuidam do menor lá dentro, tem uma boa relação com o menor, se relacionam com a família lá fora, e eles são obrigados, fazem até um papel de psicólogos, no sentido de tentar fazer esta interligação, esta interlocução. Mas não basta. Eu também conheço muito bem o atual secretário, o deputado Zé Santana. Conheço da índole, e sei da preocupação, da forma como ele se dedica a isso. Mas isso não é suficiente também, porque falta, na verdade, estrutura. Precisa de ter as condições de poder implementar no SEM, eu estou falando do SEM, para não falar de outros locais, onde também problemas iguais ou piores acontecem, mas no SEM, para que ele possa cumprir realmente a sua finalidade. Começa com o excesso da quantidade de menores que ali estão, muito além da capacidade física do lugar. Também passa pela mistura, por mais que tentem, não conseguem separar menores delinquentes, reincidentes de alguém que esteja ali, que tenha cometido até um crime de menor monta. Não consegue. O que vai acontecer? Vai haver um convívio intenso. Há uma influência do mal, a verdade é esta, daqueles que já são do crime, e que, infelizmente, a gente, olhando para eles, não consegue enxergar eles sendo resocializados. Não é só pela falta de estrutura, mas também por uma questão de índole mesmo. E isso tudo culmina com o que vimos nesta madrugada. O que vimos nesta madrugada é previsível, em algum momento vai acontecer. E eles fazem isso, em princípio, como um movimento reivindicatório, de que reclamam por alguma falta de estrutura, por um maltrato que possa acontecer, um tipo de comportamento interno que esteja desagradando. Mas culmina com fugas, culmina com mais violência. E isso tudo é muito entristecedor. E não vamos esquecer que estamos em tempos de pandemia. Todo e qualquer problema que aconteça paralelamente a esta pandemia tem um potencial ainda maior, ainda mais grave. E é este o caso. Ah, recuperamos, recapturamos, reestruturamos. Tudo isso pode não bastar se não fizer uma revisão conceitual do que seja este lugar. Para que esse lugar serve? Qual é o objetivo dele? Se ele tem a mínima capacidade de fazer o menor deste voltar melhor, ou se não faz ao contrário, se não o prepara ainda mais para o crime. Essa que é a verdade, Renato. Agora, existem alguns questionamentos para a gente fazer, até mesmo das falas do guarda municipal. Você olha quando o guarda fala, Tony, que o menor infrator que foi apreendido estava armado e disparou contra cinco guardas municipais. Onde ele conseguiu essa arma? Como isso aconteceu? Essas explicações precisam ser dadas. Nada acontece do nada. Essa rebelião, ela teve um início e um fim. E é preciso que a investigação vá a fundo para apontar os responsáveis. Com toda certeza, Tony, há um agente facilitador nessa história. Nada se inicia. Uma sindicância precisa ser aberta, um inquérito precisa ser feito, uma sindicância precisa ser aberta. Certamente, esse comportamento é um comportamento de um menor marginal de alta periculosidade. Pode ter adquirido a arma até dentro, pode ter tomado de alguém, ou pode ter combinado, sei lá, externamente. Porque não vamos aqui ser hipócritas e não dizer que há contatos externos, de que muitos desses menores conseguem ter acesso a celular. Como assim conseguem também aqueles detentos de maioridade em outros presídios? Por isso mesmo é que há toda aquela inspeção sistemática. E eu não sei como é que isso se dá no 100, confesso. Mas certamente deve haver também. Agora, o que nós sabemos bem é que este lugar não ressocializa. Eu acho que a gente tem que olhar mais no macro. Um fato específico, ou está com a arma, ou tudo, é importante, é relevante. É, para a gente identificar se não há, por exemplo, ali um servidor público corrupto que esteja facilitando tudo isso. É possível. E aí, a gente já viu acontecer. Mas, numa análise muito maior, muito mais ampla, é para que serve o 100? Qual é a finalidade do 100? Não de hoje, mas de sempre. Ressocializa ou piora ou dá uma condição deste menor se tornar ainda mais perigoso? De conviver com outros mais perigosos e se tornar um deles? Essas são as perguntas mais pertinentes para o agora. Para a gente depois ficar dizendo, não, mas amanhã recupera tudo, pinta de novo, coloca colchões, ajeita o telhado. Quando conseguimos recapturar o jovem, colocamos eles de novo lá nesse depósito. Todos estarão lá de novo. Daqui a pouco, um outro motivo, uma outra rebelião. E aí, o que é que estamos fazendo, hein? Fica a pergunta, a sociedade e as autoridades.